Faltando dois jogos para encerrar a participação da portuguesa nesse campeonato paranaense sub-17, o Adalberto que foi o treinador, o interessante é que mesmo os resultados não vindo, né Adalberto, está servindo como aprendizado para essa rapaziada. Com certeza, Cebola. Você vê que a base do nosso time em termos de idade, nós temos bastante 0-6 jogando, que é o primeiro ano de juvenil, e o atacante nosso que entrou também é 0-7. Então a gente está tentando formar uma base forte para o Paranaense do ano que vem. Agora interessante, né Adalberto, todos os jogos, no segundo tempo que a coisa acaba degringolando, vamos dizer assim. O que acontece na sua opinião? Preparo físico, o que é? Muito disso, preparo físico, mas a gente tem que tentar se equiparar com um time igual Londrina, PSTC, os caras rodam o Brasil todo atrás de jogadores selecionados, nós só pegamos uma base ao pessoal que estava aqui. Quer dizer, enquanto vocês preparam uma safra nova aí, esses clubes, Londrina, né, Curitiba, já pegam o jogador praticamente pronto. Então a concorrência é um pouquinho desleal, né Adalberto? É, e você vê em cima disso, no primeiro jogo contra o Azulis aqui, você vê os jogos em casa, nós saímos ganhando quase todos. E hoje, novamente, o primeiro tempo foi espetacular. Excelente, começamos marcando em cima, depois realmente falta um pouco. Mas o nosso objetivo, desde que nós conversamos com o presidente Moretti, é de fazer o jogador, revelar o jogador para colocar nos clubes. Azulis se interessou, Curitiba elogiou alguns jogadores nossos, então isso é válido para a gente.